A Bolsa de Valores tem sido uma ótima alternativa de investimento por muitas décadas. Agora você vai entender o que é o mercado de ações hoje e como ele funciona. Meu nome é Alex e seja bem-vindo ao canal Direto ao Ponto. Como eu sei que esse vídeo vai te trazer uma luz sobre o que é o mercado de ações, já deixe o seu like e se inscreva para receber os próximos vídeos. Uma empresa de capital fechado, quando busca um alto capital em curtíssimo período de tempo, inicia um processo de abertura de capital no mercado de ações, conhecido como IPO. A partir desse momento, os investidores que aportarem dinheiro na empresa recebem ações proporcionais ao valor aplicado. Como o investidor aplicou o próprio dinheiro no negócio, ele se torna um pequeno sócio da empresa, ou seja, um acionista. Essas ações são títulos que representam pedaços ou pequenas frações das empresas. Quando o acionista pede um interesse na empresa que investiu, ele pode vender suas ações para outro investidor. E dessa maneira, um novo investidor será o acionista da empresa. Mas como ganhar dinheiro com ações? Quando a empresa gera lucros, ele é distribuído entre os acionistas, na proporção de ações que ele possui. Quando a empresa se valoriza, o acionista ganha com a valorização da empresa, pois as ações que ele possui ficam mais caras. Porém, quando a empresa perde o valor de mercado, o acionista perde com a desvalorização de suas ações. Então, onde os investidores compram e vendem ações? Antes de respondermos a essa pergunta, convidamos você a conferir os links que deixamos na descrição. Foram feitos especialmente para você. Como eu sei que você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para receber os próximos vídeos. Você vai ver como vai valer a pena. Os investidores compram ações no mercado de ações em um lugar chamado Bolsa de Valores. No Brasil, a nossa Bolsa de Valores é conhecida como B3. Antigamente, era conhecida como BMF Bovespa. Lá é o ambiente onde empresas de capital aberto negociam frações de seu patrimônio, as ações. É como se fosse uma grande feira, onde acionistas compram ações de empresas que têm interesse de acionistas que estão se desfazendo de suas ações daquela empresa. A lucratividade nessa operação está em vender ações por um valor superior ao valor de compra. Não é possível comprar ações diretamente da Bolsa de Valores. Por isso, há um intermediário obrigatório conhecido como corretora de valores. Por elas, é possível investir em qualquer empresa que estiver listada na Bolsa de Valores brasileira, a B3. No Brasil, há diversas corretoras de valores. É só abrir a conta em uma delas, transferir o dinheiro para investir e utilizar o Home Broker, a plataforma de compra e vendas da corretora. E voilá! A partir desse momento, o investidor escolhe as ações que tem interesse e realiza suas compras e vendas no mercado de ações. Ficou alguma dúvida sobre o mercado de ações? Me diz aqui nos comentários. Um grande abraço e te esperamos no próximo vídeo.